Na elegância de um mestre sala, vou que vou, no mesmo flow, tipo um velho mala, sem alça Mas sempre pra fortalecer a rapa, na humilde sim pra nunca da vida Levo a tapa, lupa, chapa, pupilas dilatam, em fumaço o ar enquanto pessoas maltratam Umas às outras, umas presas, outras soltas, algumas dançam, umas muito loucas Em meio a tudo isso, minha origem nunca nego, sempre com compromisso, minha bandeira eu carrego Representando a família do que faço, a procura de espaço, apesar do cansado Gastando a sola do sapato, em ruas de asfalto, diariamente, invadindo sua mente Com meus vestes simples, mas envolventes, pra quem é lá de casa, tá ligado que é de lei Com coração carrego a minha bandeira, não muda a fórmula, agora ideia mineira Conheça a minha história, atropessando no fio, na concha acústica Recarregando o único amor, pela música, pelas minas, pelos manos, pela biqueira Pelos tiozinho que formou, minha ideia é uma louqueira É pelo sol que clareia o kit, e nos chamar no dois ajustes Tu, liga um fim, galera é não Galilhado é um tal, sobe, desce, ladeira Mineiro come quieto, carrego minha bandeira Dentro dessa parte louco, é a minha maneira De me expressar, e me concentrar Uma fuma ou mesmo a louco, se tiver na hora Só vou apertar se for, pra acender agora Se for uma tora, neguinho comemora Mas se for do chuchu, uma dor geral, embora Observe o logotipo, no topo do rastro Dentro dessa parte, um bando que não deixa rastro Tem gente que não gosta, do lugar que mora Mas abre as pernas fácil, pro que vem de fora Eu não faço questão de dar no seu efeito Não carrego a bandeira do seu movimento Na base do Arthur, com título baixo No último compasso, a rima eu encaixo Com coração carrego a minha bandeira Não muda a fórmula, agora ideia mineira Conheço a minha história Atropessando no fio, na concha acústica Recarregando o único amor Pela música, pelas minas Pelos manos, pela biqueira Pelos tiozinho que formou minha ideia maloqueira Pelo sol que clareia o kit E nos chamar no dois ajustes Tu, liga um fim, galera é não Pro mundo, eu carrego A bandeira pela vida e pela liberdade Eu rego, o sentimento que sustenta e acalenta o ego Negativismo, me desapego Conscientizes, que serás também É a frase na flâmula, tu te imita o bem Vem, vem jogar, tem, tem lugar No ataque, pra cima, avante, somaria Contrariar, os bandeirinho do impedimento O jogo da vida, encorre mais, perde menos Desgastear, a bandeira do conhecimento Bora em prática, tudo aquilo que aprendemos A raiz, a história, o hip hop, a ideologia A humildade, os valores, a rua, a família A natureza, nossa africanidade Deus, a bandeira da humanidade Meu coração carrego a minha bandeira Não muda a fórmula, agora ideia mineira Conheça a minha história Atropessando no fio, na concha acústica Recarregando o único amor Pela música, pelas minas Pelos manos, pela biqueira Pelos tiozinhos que formou Minha ideia maloqueira Pelo sol que clareia o quintino Chamando os dois a juntos Ligo um fim Com coração carrego a minha bandeira Não muda a fórmula Agora ideia mineira Conheça a minha história Atropessando no fio, na concha acústica Recarregando o único amor Pela música, pelas minas Pelos manos, pela biqueira Pelos tiozinhos que formou Minha ideia maloqueira Pelo sol que clareia o quintino Chamando os dois a juntos Liga um fim no nenão